Patifaria da Grossa e de Graça Um Brasil pra inglês ver Quando eles vieram para cá, se deslumbraram com a nossa vegetação, nossos pássaros e costumes tão tropicais Como tomar banho de cachoeira e dormir em redes E consumiram com certeza muitas xícaras de chá à sombra das palmeiras O livro Presença Britânica no Brasil vai contar tudo isso com chá Humor e muita classe Lloyds Bank, há 125 anos fazendo história com o Brasil Fundação Roberto Marino Tudo que você pensar em termos de suprimentos para computador, a Vector tem E tem mais uma coisa Você fala com quem decide Evita a burocracia e aprova o seu crédito na hora A Vector trabalha na velocidade da informática Por isso, quando menos você espera Você recebe o que pediu a qualquer hora onde você estiver Suprimento Pense Vector Vector 263-3400 Vector Vodka Bakunin, puro desejo